A UEA divulgou hoje o resultado do sistema de ingresso seriado e do vestibular. São 5.732 calouros. Agora eles precisam se cadastrar no portal do calouro na internet para anexar a documentação exigida para matrícula. As aulas do primeiro semestre começam no dia 19 de fevereiro. O canal cedia pela primeira vez os Jogos de Praia da Liga de Desporto Universitário. É na Ponta Negra. O repórter Alisson Mota traz as informações para a gente porque teve hoje a Amazonense em quadro. Não é, Alisson? Marcela, teve equipe Amazonense em quadro e estreando com vitória. Foi a dupla do futebol e feminino, Pâmela e Bianca, que amanhã já enfrentam a equipe do Ceará. Tem equipe do Amazonas nesse momento também em quadro. É a equipe masculina de Beat Hand, que é o handball na quadra de areia, enfrentando a equipe do Distrito Federal. Marcela, são sete estados participando da competição, cerca de 300 atletas e quatro modalidades. Além do Beat Hand e do futebol, tem também o Beat Soccer e o vôlei de praia. Todos os jogos, Marcela, são aqui mesmo na Praia da Ponta Negra. A partir das duas da tarde se estendem até às nove da noite. Essa edição dos Jogos de Praia da Liga de Desporto Universitário é especial, pois é a primeira vez que a competição é realizada aqui no Amazonas. Os jogos terminam nesse sábado com a premiação das equipes. Marcela Rosa. A Justiça Federal suspendeu as obras do União de Energia Manaus-Boa Vista, que passa por terras dos povos Waimiri e Atroari. Foi um pedido do Ministério Público Federal. A decisão mantém anulada a licença prévia expedida pelo Ibama. A sentença ainda condena a União, a FUNAI e a empresa Transnorte Energia. As lideranças indígenas dizem não terem sido consultadas previamente sobre as obras. A forte chuva desta tarde, que durou três horas, foi o suficiente para causar estragos. Ruas alagaram, uma árvore caiu e uma pessoa ficou ferida no centro da capital. A água invadiu casas no Jorge Teixeira. Na rua Maceió, um carro ficou no prego, no meio da enxurrada. No centro, uma árvore caiu em cima de veículos e deixou um homem ferido. Ele foi atendido pelo SAMU. A avenida Constantino Nery ficou alagada e o trânsito congestionado. Em três horas, choveu 92 milímetros, muito acima da média. Bom, significa dizer que em um metro quadrado, numa área de um metro quadrado, é equivalente a 92 milímetros, ou 9 centímetros, vírgula 2, né, a altura da lâmina d'água. A Defesa Civil registrou três ocorrências. No bairro da União, o estrago foi grande. Com a força da água, o muro não resistiu e caiu. Várias casas que ficavam encostadas nele, agora estão em situação de risco. Agora, qualquer passo pode ser perigoso. Os moradores ficaram assustados. Primeiro ele estalou, aí partiu, aí foi quando quebrou, lá no canto do lado de lá, aí espalhou água para todo quanto é lado. Esta senhora grávida e mãe de nove filhos também teve a casa atingida. As crianças estavam todas aqui dentro de casa. E aí o pessoal ajudou a retirar as crianças? A gente ajudou a retirar as crianças, tanto daqui como da outra casa também, que aquela ali também está para desabar. Quem mora por aqui pede ajuda. O que a gente pede é que há um consenso das autoridades que venham até aqui e vejam a nossa situação. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ainda no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 17h15, hein? Até lá. Tchau. 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 Tchau.